Fala aí, futuro investidor! Como é que vocês estão? Como você já sabe, meu nome é Breno Leal e no vídeo de hoje eu trouxe 5 ótimas opções de corretoras de valores pra você escolher a que melhor se adequa ao seu perfil operacional. E de quebra, eu também trouxe os custos operacionais de cada uma delas. Afinal, economizar é uma tarefa indispensável pra quem quer crescer financeiramente. Se você gostar desse vídeo aqui, por favor, não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e assinar a sinetinha das notificações pra receber notificações de vídeos novos toda semana como esses. Muito obrigado e bora lá pro conteúdo do vídeo. A primeira corretora que eu trouxe foi a Modal Mais. E não é porque ela está em primeiro lugar nessa lista que ela é a melhor. Eu sou cliente da Modal Mais desde meados de 2017 e vou tentar ser bem imparcial aqui na análise dela. Afinal, nenhuma dessas corretoras que eu vou citar no vídeo de hoje está me pagando. Mas bem que podia. A corretora Modal Mais inicialmente foi desenvolvida como uma corretora voltada para traders. E o que são traders? Traders são pessoas que operam o mercado financeiro buscando lucro no curtíssimo prazo. Operam ações, opções, mercados futuros. E eles buscam realizar seus lucros até mesmo no mesmo dia, fazendo operações de day trade. Porém, pessoal, com essa revolução que vem acontecendo no Brasil, com essa revolução da educação financeira, a Modal Mais deixou de ser focada nesse público exclusivo e passou a focar em todo mundo. Investidor, pessoa física. E assim se tornou uma ótima corretora para você que deseja investir. E recentemente, ela se tornou o banco digital, facilitando ainda mais a vida do investidor que está por lá. Afinal, lá você já consegue realizar pagamentos, transferências e todos os serviços ofertados por um banco digital tradicional. Então, pessoal, quanto aos custos cobrados pela Modal Mais, lá você é isento de taxa de custódia, ou seja, aquela taxa que é cobrada somente para você deixar o seu dinheiro na corretora. Você também não paga taxa para investir no Tesouro Direto. E também, você paga uma taxa de corretagem bem reduzida. A taxa de corretagem é uma taxa que é cobrada pela corretora de valores para intermediar o negócio com a Bolsa de Valores, a B3. Ela é uma intermediadora, então ela cobra essa taxa para ser remunerada e justamente oferecer serviço para o cliente, de compra e venda de ações. Quando você compra ou vende uma ação na Modal Mais, você é cobrado R$ 2,49 de taxa de corretagem. Porém, existem planos na corretora que você pode aderir, alguns até grátis, que reduzem essa taxa de R$ 2,49 para R$ 1,49. Eu mesmo faço parte de alguns e eu acho uma excelente alternativa. Afinal, poupar é sempre bom. E é um excelente valor de taxa de corretagem, na minha opinião, não pesa no meu bolso, para o meu estilo operacional. E assim, se você ficou interessado, vá lá no site deles e dá uma pesquisada. Se você gostar, abre sua conta lá na Modal, que eu uso e recomendo também. A segunda corretora de valores que eu trouxe para o vídeo de hoje foi a Clear Corretora. A corretora que se popularizou muito no Brasil por cobrar quase nada de taxas. Bom, a Clear Corretora em 2014 foi adquirida pelo Grupo XP por R$ 90 milhões. Eita XP para comprar tudo, hein? Mas bora lá para os custos cobrados pela Clear. Na Clear você tem taxa zero para investir no Tesouro Direto, taxa zero para investir em fundos imobiliários. Você não é cobrado taxa de custódia, que é aquela taxinha para você deixar o dinheiro na corretora. E também não é cobrado de você a taxa de corretagem para você comprar ações e fundos imobiliários. Ou seja, se você comprar ou vender ações por lá, você não paga nada de taxa de corretagem. Então é justamente isso o ponto mais positivo que eu vejo na Clear Corretora, principalmente para você que é iniciante, que está começando a formar o seu capital agora, porque você se isenta dos custos e consegue potencializar os seus ganhos no longo prazo, se livrando das tarifas. Então, se você está começando agora a investir, a Clear Corretora é uma excelente alternativa. Pois é, pessoal, como tudo na vida, tem um ponto positivo e um ponto negativo. Com o ponto positivo, justamente isso, taxa zero. E com o ponto negativo, o atendimento, que via chat demora demais. A terceira corretora que eu trouxe aqui para a nossa lista é a Corretora Rico, uma das maiores corretoras aqui do Brasil. Em 2016, ela foi adquirida pelo Grupo XP. Bom, pessoal, a Corretora Rico oferece para o investidor taxa zero para o Tesouro Direto, não te cobra taxa de corretagem para investir em fundos imobiliários, porém, ela te cobra taxa de corretagem em ações, que é no valor de R$10, que é o que é uma desvantagem para o investidor iniciante pagar R$10 de taxa de corretagem para comprar suas ações todos os meses. E essa taxa de corretagem é justamente para aquele investidor que tem um foco no longo prazo. Na minha visão, é prejudicial, porque você pagar R$10 de taxa de corretagem para alguma coisa que você vai comprar todos os meses com foco no longo prazo, não faz muito sentido. Porém, se você quiser fazer swing trade ou day trade, ou seja, comprar ações e vender no mesmo dia, a taxa de corretagem cai de R$10 para R$7,50. E agora eu vou falar dos pontos positivos e negativos da Corretora Rico, na minha opinião. Como ponto positivo, é justamente aquela homepage super bem trabalhada e intuitiva. E como ponto negativo, é essa taxa de corretagem de R$10 para quem tem o foco no longo prazo. Na minha visão, não faz sentido. Porém, eles devem ter os motivos deles para cobrar uma taxa de corretagem nesse montante. A quarta corredora que eu trouxe aqui para a lista foi a maior do Brasil, a XP Investimentos. Porém, a com mais custo para o investidor. Para você ter uma noção, a XP Investimentos, onde tudo começou, tem por trás o grupo XP, que recentemente abriu capital na Bolsa de Nova York, sendo super bem falada e valorizada. Porque só para você comprar ações lá, você vai ter que desembolsar do seu bolso R$18,90 de taxa de corretagem. Aí, meus amigos, já pensou você todo mês pagar R$18,90 só de taxa para comprar suas ações? Não dá, né? Pelo menos para mim. Porém, existe um grupo seleto de clientes que consegue investir pela XP e realmente tem seus assessores de investimentos que conseguem reduzir essa taxa pelo volume de dinheiro que eles movimentam dentro da corretora. E assim, para ser democrático aqui com o vídeo, eu vou falar das outras taxas da XP. A XP não cobra taxa para investir no Tesouro Direto, também não te cobra taxa de custódia e a taxa de corretagem dela é essa que eu te falei. R$18,90 se você comprar ou vender ações, ETFs e opções, por exemplo. E a quinta corretora que eu trouxe para o vídeo de hoje é a corretora Ex Invest. E não é porque ela está em quinto lugar que ela não é uma boa corretora. Pelo contrário, a Ex Invest tem investido muito em marketing para se popularizar no Brasil. Além do mais, essa corretora te oferece taxa zero para você investir no Tesouro Direto, não te cobra taxa de corretagem, não te cobra taxas para você comprar fundos imobiliários e a taxa de corretagem dela é igual à da modal. R$2,49 para você comprar e vender ações, ETFs e opções com uma vantagem. Se você for adquirir ações pelo mercado fracionário, você só paga R$1,49 por compra e R$1,49 por venda. É uma excelente alternativa para você que está começando a investir agora. E se você é daqueles que ainda não conhece o mercado fracionário, aqui no meu canal já tem um vídeo onde eu explico tudo sobre o mercado fracionário. Clica nesse card que está aparecendo aí em cima para você ficar bem informado e começar a investir em ações que é uma excelente alternativa para você. Então pessoal, está aí cinco alternativas de corretoras de valores para você analisar e abrir sua conta. São todas excelentes empresas e vão atender desde o público A até o público C. Bom, e o conselho que eu te dou é, abre conta em várias corretoras e vê a que você se adapta melhor. E a que você se adaptar, você manda o seu capital para lá e começa a investir. E era isso que eu tinha para abordar no vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual dessas corretoras que eu trouxe para o vídeo de hoje você mais gostou e qual você já tem em conta, se você já tiver. Bom, eu espero sinceramente mais uma vez que tenham gostado. Deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Assine a sinetinha das notificações. Bom pessoal, e dois avisos. Tem dois vídeos sendo recomendados aqui para você, do meu canal. Eu espero que algum deles se interesse e você possa assistir. Se você está querendo começar a estudar sobre investimentos, na descrição desse vídeo eu vou estar deixando um link de vários livros que podem te ajudar. Se você quiser adquirir e começar a estudar por eles, são uma excelente alternativa. Bom pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí